Olá, estudantes! O que é isso? E aí, como vocês estão? Eu estou bem, espero que todos estão bem, desculpe, espero que todos estão bem, estou bem, espero que estejam todos bem, tá? Então, o nosso tema da aula de hoje é Valentine's Day, tá? Por quê? Porque semana que vem, né, seria o dia de São Valentim, Valentine's Day, que nos países de língua inglesa é comemorado no dia 14 de fevereiro, né, 14 de fevereiro, e eu vou contar um pouquinho sobre a história desse feriado para vocês, tá? Então, como surgiu esse feriado? Primeiro, esse é um dos feriados mais importantes dos países que falam a língua inglesa, tá? Então, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, né? Mas eu tenho certeza que vocês já viram em algum filme, alguma série, falando sobre esse feriado. Tá? Lá eles comemoram o dia do amor, tá? Então, é dia dos namorados? Não, é o dia do amor. Então, todas as pessoas que se gostam trocam presentes, cartões, flores, chocolates, tá? Tudo que possa mostrar para outra pessoa o quanto ela é importante, certo? Como surgiu esse feriado, tá? Esse feriado vem lá de muitos anos atrás, há séculos, quando o imperador Cláudio III, ele proibiu os soldados de se casarem, de formarem famílias, de terem filhos, tá? E por quê? Porque ele achava que se o soldado, ele não tivesse alguém para se preocupar, uma família, uma esposa, filhos, ele lutaria melhor. Ele não iria ficar preocupado, né? De ir para a guerra. Então, ele lutaria melhor. Quando Valentim ficou sabendo disso, né? Que Valentim era um padre, né? Ele, o que que ele fez? Ele foi contra as ordens do imperador e continuou casando os soldados secretamente, tá? E aí, quando o imperador descobriu, ele foi preso. Valentim ficou preso e, enquanto estava na prisão, começou a receber muitas cartas, né? De cartões, cartas de pessoas que estavam do lado dele. E, então, Cláudios ficou mais furioso ainda, o imperador, e mandou matar. Nesse dia, então, dia 14 de fevereiro, quando aconteceu esse episódio, ficou conhecido como o dia de São Valentim, que depois, né, virou esse feriado Valentine's Day. Nesse dia, as pessoas trocam, como eu já disse, cartões, trocam presentes, flores, entre todas as pessoas, tá? Não só namorados, mas, por exemplo, na escola, lá, nesse dia, eles... É um dia dedicado a esse feriado. Então, eles fazem cartões, elaboram presentes pra trocar entre eles na escola, pra dar pra professora, pra levar pra casa, pra dar pros pais. Quem já tem namorado, dá pra namorado também, tá? Então, é o dia do amor. E por que nós estamos falando disso também? Porque nós estamos vivendo tempos muito difíceis, né? E o amor, ele é muito importante. O contato, o carinho, o respeito, né? Que a gente não tá sentindo muita falta nesse momento. Mas que logo passará, e nós estaremos juntos de novo, né? Juntos das pessoas que gostamos, juntos dos nossos amigos, dos nossos familiares, né? Da escola, das pessoas que nos fazem falta, certo? Então, tenho que dar essa palavra aqui pra vocês fazerem. Quem não conseguir imprimir, não tem problema. Faz o caça-palavra no caderno, pode montar com régua. Não tem problema se ficar meio tortinho, tá? Não tem problema nenhum. No problem. Não tem problema. Então, vocês vão fazer esse crossword no caderno, certo? Pode pegar um caderno do ano passado, pode pegar folhas do caderno, porque depois, quando a gente voltar presencial, aí sim eu vou falar pra vocês que vocês precisam comprar pras aulas de inglês. Mas, no momento, não precisam comprar nada. Usem o que vocês têm em casa. Então, vocês podem, quem puder imprimir, imprime. Quem não puder, monta no caderno. E vai procurar as palavras, o vocabulário relacionado a esse tema, tá? O inglês é importante aprendermos sempre novas palavras, tá? Quanto mais palavras eu aprender, mais aumenta o meu vocabulário e mais eu sei inglês, tá? Então, aqui são 11 palavras. Com certeza, algumas vocês já conhecem. Algumas são parecidas com o português, tá? Que a gente chama de cognata. São palavras parecidas com o português que têm o mesmo significado, tá? E é muito importante sabermos disso, porque se eu souber as palavras cognatas, já me ajuda muito a saber traduzir um texto em inglês. Então, vamos lá, ó. One, love bird. Love bird é pombinhos, tá? As pessoas têm o costume de falar que um casal aí que vive junto são os pombinhos, tá? Love bird. Valentine, valentinho. Olha lá, ó. Trade, chocolate. É igualzinho em português escrita, né? E é chocolate, então é uma palavra cognata. Four, roses. Que palavra que parece isso? Rosas. Isso mesmo. Rosas, outra palavra cognata. Five, cupid. Olha lá. Que palavra que parece no nosso tema? Cupido. Muito bem. Sim, palavra cognata, cupido. Six, flowers. São flores. Seven, letter. Cartas, tá? Eight, gift, presente. Vocês já viram também falar que são gift e são aquelas figurinhas, né? Mas são gifts, tá? Aqui, no caso, também é presente. Boyfriend. Namorado, tá? Namorada é girlfriend, certo? Ó, sorry. Meu cachorro tá latindo. Ten, date. Que não é data, tá? É encontro. E onze, forever. Que acho que vocês conhecem bem essa palavra. Para sempre, tá? Então, vocês vão, ó. Looking for. Buscar, né? Procurar. Essas palavras aí, no caso, a palavras. Tá? E vão pintar bem colorido. Fiquem à vontade, certo? Pode também passar marca-texto. O que importa é vocês procurarem e saberem a tradução das palavras, ok? Se precisar, vocês assistem o vídeo da aula de novo, não tem problema. Se quiser procurar também um dicionário online para gravar bem. Então, cada palavra que você aprende aumenta o seu vocabulário em inglês. Guardem isso na memória, tá bom? É muito importante. Vocês podem achar que não tem nenhuma importância, mas tem. Se você aprender todo dia dez palavras, logo você vai aprender muita coisa em inglês, tá? Porque o seu vocabulário vai aumentando e você vai saber muita coisa. Eu sei todas as palavras? Não. Tá? Nem em português nós sabemos todas as palavras. Mas eu sei muita palavra que me ajuda muito, tá bom? Então, qualquer dúvida vocês podem me chamar no WhatsApp particular. Podem deixar uma mensagem no class. Mas se a dúvida é para o momento ali que você precisa saber, eu prefiro que vocês me mandem no WhatsApp. Que eu vejo rapidinho. Porque às vezes eu demoro para entrar no Classroom, tá? Às vezes eu tenho aula só na quinta, só na quarta. E eu entro só naquele dia, posto atividade e depois eu vou entrar só na outra semana. E às vezes a dúvida está lá ainda e eu não consigo responder, tá? Então, se quiser mandar no WhatsApp, pode mandar. Não tem problema nenhum. Assim que eu ver, eu respondo, tá? Tá bom? Vocês têm meu WhatsApp no grupo, tá? Só procurar, ok? Então, see you. Vejo vocês em the next class, na próxima aula. Bye, bye!